Hello! tem uma tag que está super popular no momento que é 50 fatos sobre mim a gente nem pensou em fazer isso porque se fosse assim primeiro que não tem nada a ver com o canal né segundo que se fosse 50 fatos sobre nós teria que virar 100 fatos, seria um vídeo infinito e não teria nada a ver mas, esses dias a gente estava aí olhando os vídeos no youtube e a gente viu um vídeo do canal aqui pode a vida no japão que ele tirou sobre mim e colocou sobre o japão então são 50 fatos sobre o japão e por isso a gente achou que era uma ótima ideia e a gente resolveu fazer 50 fatos sobre a alemanha se tu ficou interessado em ver os 50 fatos sobre o japão também, o link estará na descrição do vídeo então vamos lá para os 50 fatos sobre a alemanha Fato número 1 a Alemanha é composta por 16 estados sendo 3 deles cidade-estados que é Berlim, Hamburgo e Bremen a Alemanha é o quinto maior país da Europa com 357 mil e 21 metros quadrados perdendo apenas para a França, a Ucrânia, a Suécia e a Espanha a Alemanha tem aproximadamente 80 milhões de habitantes sendo o país mais populoso da União Europeia a Alemanha é o segundo país mais popular entre os imigrantes perdendo apenas para os Estados Unidos a Alemanha é o sétimo país mais visitado do mundo com 407 milhões de pernoites registrados em 2012 a área de Berlim é nove vezes maior do que Paris o alemão é a língua com o maior número de falantes nativos aqui na Europa porque além da Alemanha também tem países como a Áustria, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo que também fala alemão assim como algumas regiões da Itália e França existem 35 diferentes dialetos dentro do idioma alemão a Alemanha tem várias capitais a primeira foi Aachen, depois veio Regensburg, Frankfurt, Nuremberg, Weimar a Bonn foi a capital da Alemanha ocidental e depois por último, depois da Unificação Alemã, Berlim a Alemanha foi o primeiro país do mundo a adotar o horário de verão para controlar o consumo de energia elétrica isso aconteceu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial em 2012 os nomes mais populares para recém-nascidos eram Sophie para meninas e Maximilian para meninos nada de Flitzenfried o sobrenome alemão mais popular é Müller é como se fosse um Silva no Brasil a Alemanha é o segundo maior produtor de carros do mundo eles produziram 5.9 milhões de carros em 2011 e o carro mais popular aqui da Europa é o Golf da Volkswagen que vendeu 430 mil unidades em 2012 e em 2013 as marcas alemãs mais vendidas de carros foram Volkswagen, Mercedes, Audi e BMW, nessa ordem e a maioria dos táxis aqui na Alemanha são Mercedes os carros utilizados na antiga Alemanha soviética se chamavam Traban isso significa literalmente satélite e era uma homenagem ao satélite soviético Sputnik que foi para o espaço em 1957 e para dirigir todo esse monte de carro eles conseguiam a Autobahn que é a autoestrada mais antiga do mundo e uma das maiores também e outro detalhe é que 65% de toda Autobahn não tem limite de velocidade a chanceler alemã Angela Merkel foi eleita pela revista Forbes em 2012 a segunda pessoa mais poderosa do mundo e em 2009, no aniversário de 50 anos da Barbie eles produziram uma Barbie da Angela Merkel muito simpática a Alemanha tem mais atividades culturais do que qualquer outro lugar do mundo contando com 6.200 museus, 820 teatros, 130 orquestras e 8.800 bibliotecas no ano de 2013 em 1998 a Alemanha já tinha quase a mesma quantidade de museus do que o Reino Unido e a Itália juntos mais de 800 milhões de currywurst são comidos na Alemanha todos os anos e desses, 7 milhões são consumidos só aqui em Berlim e a cidade tem até um museu em homenagem ao currywurst mas não é só de salsicha que se vive aqui não 9% da população da Alemanha é vegetariana isso dá uns 7 milhões de pessoas e coloca a Alemanha atrás só da Itália e da Suécia diferente da maior parte dos países europeus a Alemanha permite o consumo de bebida alcoólico na rua e em locais públicos a cervejaria Weihre Steffener do estado da Baviera é a cervejaria mais antiga do mundo ela foi aberta em 1040 na maioria dos restaurantes a cerveja custa a mesma coisa ou até menos do que água ou refrigerante talvez por isso a Alemanha é o terceiro maior consumidor per capita de cerveja do mundo atrás apenas da República Tcheca e da Áustria a Liga Alemanha de Futebol ou Bundesliga em Alemão foi fundada em 1900 na cidade de Leipzig o hotel onde o Michael Jackson balançou o seu filho pela janela fica aqui em Berlim, em Pariser Platz bem pertinho do portão de Brandenburg a rua mais estreita do mundo fica aqui na Alemanha na cidade de Reutlingen o nome dela é Sproenhofstraße e na parte mais fina dela ela tem 31 centímetros de largura aqui na Alemanha casais do mesmo sexo podem adotar crianças e qualquer discriminação contra homossexuais é crime o zoológico de Berlim é o maior zoológico do mundo e em toda a Alemanha existem mais de 400 zoológicos registrados a Catedral de Colônia foi o prédio mais alto do mundo entre 1880 e 1889 e ela demorou 632 anos para ser construída e depois reclamam do aeroporto aqui de Berlim a Catedral da cidade de Ulm é a igreja mais alta do mundo com mais de 160 metros de altura o que equivale mais ou menos a um prédio de 65 andares abaixo das ruas de Berlim existem ainda 300 bunkers e centenas de quilômetros de túneis mas a maioria deles estão inacessíveis ou até mesmo inundados o relógio cuco foi inventado na Alemanha no século XVII e a cidade de Schöner na Floresta Negra possui dois dos maiores relógios cucos do mundo um deles chega a ter 5 metros e 150 quilos na Alemanha a maioria das pessoas espera o sinal de pedestre ficar verde mesmo que não tenha nenhum carro eles fazem isso porque é regra e também porque tu pode levar uma multa se tu atravessar a rua com o sinal vermelho a maioria dos estabelecimentos aqui na Alemanha não trabalham com cartão de crédito mesmo lojas e supermercados grandes normalmente o que se aceita é dinheiro e cartão de débito em geral os cinemas passam filmes dublados em alemão mas existem exceções onde a gente vai assistir filmes na língua original pesquisadores acreditam que a primeira árvore de natal do mundo surgiu em Freiburg na Alemanha existe uma espécie de Papai Noel do mal que é o Krampus enquanto o Papai Noel dá presentes para as crianças boas o Krampus pega e pune as crianças más Krampus vem da palavra Kampen que é garras na maioria das casas alemãs as pessoas retiram os calçados antes de entrar até mesmo as visitas fazem isso e não ouse baixar torrent aqui na Alemanha as linhas P2P são todas vigiadas e as multas são altíssimas de verdade na Alemanha o YouTube não reproduz a maior parte dos vídeos musicais isso acontece porque a agência de direitos autorais alemã, a GEMA conseguiu o direito na justiça de retirar os vídeos musicais porque ela não está de acordo com as diretrizes de direitos autorais do YouTube negar o holocausto é um crime segundo a legislação alemã existem mais de 150 castelos e palácios aqui na Alemanha um terço do país ainda é coberto por matas e florestas a marca Adidas foi fundada pelo bávaro Adolf Adi Dassler e a marca Puma foi fundada pelo irmão dele os alemães não tem pudor de açoar o nariz em público pra eles é muito pior tu ficar afungando se tu ficar afungando um pouco eles já vão te oferecer um lencinho e finalmente o Muro de Berlim caiu em 1989 que é o ano que a gente nasceu se você gostou dessas curiosidades clique em curtir e também se inscreva no canal também não deixa de curtir a gente no Facebook seguir a gente no Twitter e no Instagram que em todos os lugares também tem sempre curiosidades novas pra vocês até o próximo vídeo tchus! 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 tchus!